Então, amanhã, 15 de outubro, comemora-se o dia do professor. A Secretaria de Educação quer parabenizar nossos professores que, no dia a dia, têm uma missão árdua, trabalhando para educar a nossa clientela, que são os nossos alunos. Esse aluno que, tanto da educação infantil, como do ensino fundamental de primeiro ao nono ano, que não é uma tarefa tão fácil de educar. Mas, os nossos professores, eu posso considerar como os heróis, são uns heróis, porque são os heróis e as heroínas. Porque, no dia a dia, estão na sala de aula, cumprindo, desempenhando o seu papel e fazendo com que o nosso município tenha uma aprendizagem, e os nossos alunos tenham uma aprendizagem que possa elevar a condição social do nosso povo. É interessante que o futuro da sociedade está nas mãos dos nossos alunos. São os nossos alunos de hoje. O futuro da nossa sociedade são os políticos, os prefeitos, os vereadores, os deputados. E qualquer um cargo, do mais simples ao mais elevado na política, está nas mãos das nossas crianças de hoje, que são os cidadãos ou as cidadãs de amanhã. E também, no lado profissional, são os médicos, os advogados, os dentistas. Enfim, toda a profissão que a sociedade brasileira necessita, no futuro, está na mão das nossas crianças. E é uma grande responsabilidade dos nossos professores transmitir isso para os nossos alunos, fazendo com que eles tenham, a cada dia, estímulo para não se afastar da sala de aula. Portanto, quero, mais uma vez, parabenizar os professores pelo seu dia e dizer que somos solidários com o seu trabalho. Estamos juntos para que possamos desenvolver tudo de bom para a nossa sociedade.